É galerinha, não sei se vocês estão vendo, aproximar um pouco mais aqui bem no centro um ninho, uma casinha de bem te vi, ó acabou de sair ali agora final de tarde eles vêm e fazem a festa de manhã quando dá umas 5 horas eles começam a cantar e saem agora final de tarde